Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, né? Tierlish. Vamos em ordem, né? Vamos em ordem que nós vimos. Foi... Tinha só Massacre... Foi Psyclo, na verdade. Psyclo. Depois Pinto Massacre. Tinha só Massacre. Massacre da Rola. Depois Black Christmas. Depois... Hello Mid. Hello Mid. Angus. Angus. Friday. Friday... O Friday foi o primeiro, eu não lembro. Não, Friday foi depois que a gente lembra que a gente falou assim, ah... O Friday foi uma merda, mas os dois próximos serão do Kraven lá, que é bom. Vamos lá então. Tierlish. Psyclo. Apse. Do Psicológico. Qual que é? O Adalha. O Adalha. O Adalha. O que é? Ghostface. Tierron, Ghostface. Ghostface. Guardiões de Ghostface. Os Guardiões de Ghostface. Ghostface. Aqui nós teremos... Hum... O Adalha. Não, o Adalha eu acho que é... O Adalha é ruim, mano. É, o Adalha eu acho que é ruim, né. Que tipo é um... Que porra é essa ali? O Adalha é... É que o Adalha é um ponto de seus dois, né. Isso que é um foda, a gente não definiu ainda. É, defende botão. Caralho. Não, 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 não. Acho que a inferência, eu acho, em Samazá, podia ser... Ah, é só isso que eles falam no filme. Não, 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 não. Filme da California Grill. Não, não, não. Ah, só tem esses dois sons, pô. Deixa eu ver aqui na Billet Topic se tem alguma coisa que tá faltando aqui da nossa memória. Cadê Billet Topic? Brincadeira, hein. Pode ser um Bananite, pessoal. Bananite, pessoal. Bananite, pessoal. Puta, Bananite. Bananite, pessoal. Cara, botar os clássicos, né. Anka, kkkk. Bananite, pessoal. Guardar health se eu sei, então. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Só boa noite, pessoal. Ô, positivo, né. Positivo, né. É. Acho que boa noite, pessoal, é, tipo, nemция em lá, né. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. É, ó, verdade, verdade. Tá certo. Ele é o... a média. Legal, filme. Boa noite, pessoal. Pessoal. Legal, filme. Boa noite, pessoal. Pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Legal, filme, né. Boa noite, pessoal. Eita Fere o PNA Fere o PNA Boa E Golch Golch Graste stuff Mid times Golch Basied Horror Post ironic Horror Caralho Pós Distópico Horror Post Horror Post Horror Post 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 Qualité Pronto Qualité Gordiões Vai Vai Gordiões 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 Sai que é bom mano Sai que é vingars Pra mim não é top 1 Gordiões Mas se guardias Gordiões Mas não é o melhor Tá ligado Cara O que que vai ser? Top 3 ou... Atirou ou sim? Ó, vou dar assim, máximo... 2 Máximo 2 Talvez Não existe top 2, né? É, máximo 3 Acho que não vai nem precisar, né? Acho que 2 é o melhor Porque... Acho que a disputa vai ser entre 4 filmes, né? Teve 4 bônus e 4 mid 4 bônus, 3 mid e 1 pn Tá, isso aqui é o KKH Acho que ninguém tem dúvida, né? Alguém do chat quer questionar isso Alguém do chat Alguém do chat O contrário Fere o PNA, mano Que assim, putz Halloween Vai dar choro, hein? Isso aqui vai dar choro Putz, acho que Halloween Acho que Halloween fere Não A gente tá mais pra bombas pessoal do que pra feridor É... Mas a gente tá pulando tudo Era pra ser na hora É que se pulando Vamo lá pra Psycho, vai Psycho, Psycho Cara, Psycho Ó Vamo na Hell King Acho que se Psych é o jogo pode stop com qualiclima Também acho, também acho Excelente filme Tá Protagonal Hitchcock Como um bom diretor Tortura seus atores A expressarem melhores emoções Norman Bates Excelente filme Exatamente Exemplos De vida E... Mas eu acho que... E beautiful também É um filme beautiful Cinematografia impecável Cinematografia impecável Momentos Que marcaram O cinema inteiro Tem isso também A irrelevância Esse filme é absurdo Criou um gênero inteiro E não só criou o gênero Influenciou todo o terror Não só o Slash Todo o resto do terror foi impensado Pois é E... Tematicamente bem feito Enfim Primeira mulher bonita do mundo Acho que é desse filme também Não tinha Tem vários Vários pontos aí Tensão bem utilizada Tudo isso Dito isso Dito isso Dito isso Ou pode stop com RT Dito isso Eu não acho Assim Eu não acho que ele tem um Sei lá Um tchan Ele não tem um tchan Do nota 10 É Faltou 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 salsa É bem sólida Tem vários destaques Mas não tem The Drip O final parece flertar com esse Esse tchan Mas É Talvez o final fosse mais Por mais O BD top Não o BD top Exagerado Mas focasse mais naquilo Fizesse um Sei lá Tivesse um salsa Um salsa Exagerado 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 Bem foda Excelente O nome do filme é Psicose Eagle Egg One Psicose Psyco O famoso Os assassinatos Os assassinatos É Os assassinatos Se tivesse uma tecnologia a mais Era coisa do tempo Não tinha muito o que fazer Se tivesse uma tecnologia a mais Esse filme iria Ia ser top Mais top do que já Ia aumentar 0.3 Não Ia chegar lá Não dizia se ia chegar lá Mas eu acho que ia dar um tchan Mas Cara é o seguinte É Não tem um motivo pra negativar Eu tô tentando procurar e agora eu falei É só que os outros Tem outros melhores que superam Que vão estar aqui em cima Falta tchan Falta tchan Até tem cara Essa parte que tu falou do Do filme Caminhar pro Ele construir essa parte psicótica Da personagem Que parece ser a protagonista Que tá fugindo do roubo Caralho 4 É Tem uns comentários temáticos Que eu não vou entrar aqui Porque te release Cara eu nem já vi O cara só muda É Ele muda o tom do filme Que Que só salienta essa parte psicótica Tá ligando Porque Ele trabalha Se de fato ela Fugiu Se é realmente um assassino Caralho 4 Ele constrói isso tudo Justamente pelas ações súbitas Da Da Ex-protagonista 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 Então é interessante Isso E ele ficar brincando Ah Quem é o verdadeiro Lama Bates Na história Ok Esse time que a gente viu errado né A gente viu uma semana É Aí teve Semana foi cheia de loucura Aí tivemos que pular uma semana Agora a semana Trui La verdadeira é semana aí Tchinsa Massacre 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 dele essa semana a introdução do filme que ele faz umas relações temáticas com o início e com o fim da parte que ele está sendo torturado bem escrito a construção da atmosfera que o Geraldo traz também é excelente a loirinha lá melhor atriz os atores são bons e ele ainda consegue expandir o psicológico dos personagens com os cenários, com a música com a trilha sonora, isso é muito foda para mim foi a melhor exploração para mim é a melhor exploração do psicológico está entre Angus e Jens a Massacre mas acho que Jens a Massacre ele vai além porque ele consegue utilizar também dos cenários eu acho que o cara do Angus ele é meio simples vamos falar no Angus ele tem uma trait e eles falam muito bem essa trait o Cens a Massacre ele tem essa galera essa galera é tipo adolescente estereotipado dos anos 70 e ele transforma completamente a vida dos caras em uma tágica é um bagulho mais difícil de explorar assim eu diria mais difícil e mais interessante de ver também é, isso é verdade o personagem do Angus ele é mais interessante e eles conseguem explorar isso tanto é que o ritmo do Cens a Massacre é agitado né você não espera que o personagem vai morrer daquela forma quando ele já chega na casa é muito súbito é a primeira morte é bem esperada o filme está bem em campo está bem em família o cara toma só uma na cabeça e morre não fica aquela parte o cara vai fugir vai fazer uma burrice ele não depende do que o personagem cometa alguns atos burros sabe e óbvios assim para fazer merda dito isso o Angus é melhor e é uma pena que o Chainsaw Massacre infelizmente o único problema de Chainsaw Massacre é que Chainsaw Man tem um nome parecido é copiado Black Christmas para mim Bono de Sual é legal o filme Bono de Sual é vai ter que ser porque é bem simples cara é bem simples explora bem tem uns visuais legais mas não faz cara o que eu senti tanto no Halloween quanto no Black Christmas que eu acho que o Pânico trabalha muito bem foram os personagens secundários assim porque que na parte do filme eles constroem a ideia do Slasher da presença do 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 Killer ali só que a maioria dos personagens são uma merda cara aí não fica tão interessante fica meio chato dependendo se o filme não ficar toda hora você não liga muito para quem está morrendo é exatamente você não liga aí você fica uma hora esperando o cara morrer que você não dá a mínima porque o cara não tem o mínimo isso que a gente já viu psicose cara a gente acompanha a mina por meia hora para ela morrer exatamente aí tem os o namorado na mina você fica não tem isso para caralho cara será que vai matar esse cara também aí tem um detetive você liga muito para todos os personagens todos os personagens são uns caras muito interessantes assim na história aí tem o que tem só massacre que eles matam os quatro adolescentes e ficam só protagonistas ela tinha uma survivor você quer saber você quer que ela sobreviva você está torcendo para que ela saia da situação de merda você está torcendo para que porra tem três malucos querendo comer a inocentinha comer literalmente você torce para ela na Christmas porra tem a mina do aborto só o resto do personagem se foda tem o pianista tem o pianista lá que caguei a burra acabou e o único personagem interessante a única coisa interessante é o conceito do você quer ver como vai se desenrolar mas como demora justamente porque ele é construído muito em off screen você fica entediante para mim esse é o problema desse filme bora pessoal acho que eu não sei ele não é tão tenso o bagulho dele é ser tenso você sabe o tempo inteiro que o cara está lá e ninguém sabe só o palestrador sabe mas não trabalha muito bem isso tá ligado tipo tá eu sei agora o que você vai fazer com isso vai colocar tensão não tem tensão é bem bem leão mas eu gosto muito da atmosfera e dos visuais então para mim é um sólido bolo de pessoa pois é sólido é agora vamos para então bolo pessoal hello mid cara Michael Myers pessoal interessante conceito legal o mech como é que é o médico e o monstro que depois vai ser o léo e o léo o léo e o léo que é uma reimaginação aí o médico e o monstro que depois temos o monstro enfim o conceito que já o monstro é melhor é um conceito que já foi dizia as ontes na literatura foda-se quase a palestra aqui mas enfim o problema do Michael Myers ele é muito bem construído o conceito dele sabe inclusive ele é bem trabalhada a presença dele na cidade porque é um lugar urbano no dia a dia o cara da 4 e o médico lá dele fica colocando o impulsionando né potencializando o terror dele ele tá avisando que o cara é o Michael Myers e todo mundo tá do que ele é capaz de fazer só que chega na hora e tá e é com isso é meio broxante pra mim eu também acho isso mas assim parece que todo mundo no mundo discorda da gente o Carlinho discorda todo mundo do letterbox discorda todos os amigos que tiveram o Relain discorda eu não consigo cara não tive atenção nenhuma é tão porra nenhuma tipo uma hora de build up pra só o cara prender o cara na parede com uma faca porra exatamente a cena é boa ele fica admirando assim ele é um cara mais silencioso ele tira a máscara vê que é um cara normal mas tá e assim o Angus ele trabalha essa questão do personagem ter uma expectativa de algo de uma catarse ali de um drama e ele não consegue que as coisas acontecem de uma forma rápida demais ele explora esse psicológico do personagem o Halloween não é só Michael Myers ele é um conselho legal mas Leo Myers então é queria que alguém rebatesse a gente porque realmente essa é uma opinião impopular parece a nossa opinião você copiou de mim eu tive ela primeiro então fica meio chato até a parte de tensão do psicológico também no finalzinho a única cena que acho que é um pouco intensa é quando ele revive tá ligado fala caralho e quando ele some esse no final é esse no final maravilhoso teve tudo isso aí no final a mina olha pra janela e pá where's Michael Myers where's Michael Myers fere o pna não é excelente não o final é melhor que o blacklist mas que é parecido que é tipo depois que tudo acabou os caras descobrem caralho ele ainda tá lá só que a Halloween ainda é melhor nesse cara dito isso fere o pna pra mim fica entre o fere o pna e o balão de pessoal que a gente tá no mesmo jogar aqui tipo papo é sim só que é tô pensando aqui Halloween tem uns pedidos a minha papo é a Halloween tem no Pânico também acho que aumenta o valor o que passa na TV do Pânico é Halloween ou Blacklist cara alguém vai ter que ferir o pna né acho que a maioria do pessoal tá falando que fere o pna fere o pna pra mim acho que o filme o que o cara fala o Michael ele tinha que matar Halloween não fere acho que é bom descerta aí por que tu não acha o VH pra mim é bom o chat vai descer o voto desempatado depois a gente fala dessa Feira 13 vai ser o próximo é a gente já colocou ali porque é uma tragédia aquilo ali Halloween que passa no Pânico fala aí VH por que que não fere o pna eu sei que é não falou o perguntatório já respondeu sério mano não sei não vi nenhum Halloween é o porra pode ser o tópico porra é na tua casa né acho que muita gente fala também que Halloween me parece mais acreditável que o da Christmas até concordo mas foda-se em um dos anos vai acontecer no fim do dia tá não achei o filme bom mas eu terminei o filme com uma sessão diferente não me feriu não me feriu esse é o problema de Halloween cara você é muito indiferente vou te falar me feriu porque ele criou uma expectativa o Black Christmas ficou num tom ali num tom pelo filme inteiro tá ligado o Halloween cara ele me feriu porque ele criou uma expectativa do antifilm e no clímax foi bem é é com isso e é com isso e é com isso eu gosto muito do Michael Myers porque o Michael Myers é meu estilo de animais ele é emblemático tem essa também não sei é meio poético também Halloween é mais poético que o Batista é ele tem mais conceito não me feriu pior que fere mesmo a única coisa a única cena boa de Halloween afinal essa porra é bocheira pra caramba é vou fabricar sem massa aqui é lembrando cada filme tem umas temáticas que por mais que alguns não são tão o que não tem essa feira é merda merda é feira 13 merda é feira 13 só que a gente não vai fazer nenhuma review aqui tá pra quem tá esperando uma review no máximo a gente faz quando a gente tem medo de ouvir a gente faz uns comentários acho que a gente tá fazendo rápido só uma acho que é bom no mais pessoal porque a música é muito forte tem isso também a trilha sonora de Halloween Elite comparada a Black Christmas que é da Aurinha Halloween Elite a trilha sonora dá mais medo que o filme todo a gente tá andando começa a tocar aquele pianinho você fica você se mija andando a noite assim começa o loop Michael perseguindo os protagonistas não cria tensão semana do filme escute verdadeirão de terror Michael perseguindo os protagonistas não cria nem tensão atenção acho que dá acho que ninguém vai dar uma super opinião que vai é aparentemente não acho que é cara então tá empatado se foda vamos lá alguém vai ter que vir o PNA eu acho senão vai ficar um negócio em branco ou nenhum filme pode ser isso também é meta é isso é tipo o PNA é tão ruim que pula um bagulho inteiro só pra pôr ele lá veja eu eu acho que vai ganhar mas como estamos aqui com uma coesão vai ser boa noite pessoal angst pra mim o pós-top 40 quem pra mim é o top 4 eu revelei que tem um outro todo mundo já sabe mas enfim pra mim é o top 4 olha só eu acho vou te falar se eu for longe eu boto até aqui mas eu sei que não tem como eu trai o ghostface eu acho melhor que o psycho eu mandei a bomba aqui melhor que o psycho melhor que o psycho cara eu acho que talvez cinematograficamente é melhor mas o plot não é melhor não mas tipo assim cinema em questão de cinema tipo fotografia trilha sonora porra toda é bem melhor é então cinematograficamente é melhor e eu me interesso mais acho que a forma que ele explora a temática do o psicológico do personagem é melhor que todos aqui será eu acho que talvez como eu tinha dito em isso o Shinsa Massacre não é tão direto a exploração psicológica quer dizer é direto mas não é literalmente um character driven que é só o cara 99% do tempo fazendo o WT cara acho que esse filme tão bem escrito do Angus que tem horas que ele consegue te seduzir a querer ver o personagem ali matando você quer sentir ele te coloca ele te igual a penta a penta sentir o tesão as porra nossa as ficciona as ficciona as ficciona as ficciona como tu exciona esse vídeo então as ficciona asfixiar asfixiar ele te asfixiar tanto que você quer florescer como ele te enfoca vocês entenderam esse sentido ele te pega na mão ele vai te guiando você fica na palma na mão exatamente com o personagem com a angústia que ele tá sentindo ali em determinados pontos que você quer esvaziar entendeu esse mesmo sentimento do psicopata que ele coloca ali e faz até longe com uma flor de florescer você sente vontade que ele faz ele pra você poder tentar sentir esse é tipo assim o espectador e ele toma um jogo ele tá um jogo de tá fazendo muita merda e ele quer ter o ápice o espectador tá vendo a merda e ele quer ter o ápice só que o espectador é parar de fazer merda e o dele é fazer mais merda ainda aí fica isso você fica cada vez mais agoniado querendo que pare e ele fica cada vez mais prazeroso cada vez mais excitado querendo mais aí fica esse embate aí entre tu e o cara que é meta né pra quem não entende é meta é interessante porque que nem eu falei essa parte que ele seduz você acreditar que pode ser uma coisa boa boa não mas vai ser um alívio quando ele matar isso é desenterrado quando ele rola por aquela cena visceral tem um filme muito parecido que é o Funny Games que é um cara sequestra uma família e fica torturando a família e fica fazendo comentários pro telespectador ele olha então você quer me ver matar sua família e tipo assim a gente faz isso sem ser tão explicito e com mais agulha ainda e os dois times são no mesmo país os dois times são da Áustria interessante tem algo de errado na Áustria enfim ele faz esse bagulho do cara te pegar e te forçar a gostar do que tá acontecendo mas por motivos diferentes do que ele tá gostando mas tipo assim majestosamente o jeito que o filme te suga ali pra tu achar o que ele tá gostando e tipo fazer uma crítica ao seu cérebro revertido tá gostando disso é foda perfeito e cara o início é pra mim eu acho que é um dos melhores aqui não o início do director scout aquele a versão que quer dizer a versão de actor scout quer que ele tire aquela parte inicial aquela parte que explica o personagem que ele desce a câmera ali do podia ser no final né é então ele vai descer na câmera no final já tem uma narração na prisão e tal a parte é muito boa no final já tem uma narração aí tu começa uma narração e termina uma narração podia começar daquele jeito e terminar com a narração enfim enfim é só uma versão extra né não vai foder tudo não pode eu lutaria pra colocar ele aqui também que eu acho que meia mas beleza agora sexta-feira 13 né eu não realmente não quem gostar dessa porra eu vou animar cara eu não consigo entender qualquer motivo pra esse filme ter alguma relevância na moral o problema nem esse filme famoso o cento-feira 13 famoso é o 3 então porra parece o Jason acho que a gente devia ter começado pelo 3 né cara toda a única coisa presta aqui nesse filme é que eu gostei de trilha sonora alguns filmes não gostaram mas eu gostei cara eu acho a vibe do campo muito boa copiou de sensação massacre ficou na cara plagem mas eu porra não vou falar que é uma merda até que não é mais campo porque chega uma hora que não vira mais campo pros caras vão pra dentro da casa e vira pornô mas eu tive assim meia hora primeira meia hora do filme é fodinho acho que porque ele começou a ir no gesta tá brincando né mano começou aonde você tá ligado que tá em ordem cronológica né a gente acabou de mostrar 5 filmes antes né caralho sacanagem cara tem 5 anos aqui meu Deus um filme de 20 anos antes que faz isso caralho não popularizou também não quem popularizou foi Halloween Halloween que começou o bagulho não fiz nada tá lá em 78 teve 800 filmes depois de Halloween 79 tem mais 1 bilhão e como eu falei o Cetofilha 3 famoso é o 3 que é de 83 então esse daqui é tão falho que nem é ele o que popularizou ele só é uma merda ele é um profeta ele é um profeta você é um profeta Igor investiu a parte boa foi falar no chat contra essa merda passada eu parei eu não sei se você viu mas eu não parei de ver eu vi pela live porque eu não tava tancando eu tive que recorrer aos meus amigos da live eu já tinha visto duas vezes também então for eu fiquei no chat eu vi pela live cara tem uma hora que eu comecei a olhar assim pra dar uma risada aqui porque eu odeio fazer isso posso botar o maior brinco e os caras vão ficar ironizando eu só faço isso quando eu já vi mas pô cara tava entancado não tô ligado cara quando aparece quando revela que é a mãe dele puta que pariu isso é o pior cara eu não entendo essa decisão porque é o seguinte o filme inteiro são adolescentes ou pré-adultos jovens adultos não sei que tão sendo mortos depois de terem situações sexuais é esse o bagulho do filme ao final do filme é uma velha perseguindo uma mina e não tem nenhum bagulho nem pro público qual faz sentido tem o menor estímulo uma velha perseguindo uma adolescente não acontece porra nenhuma até pra quem tá vendo o filme até pra quem gostou do início deve ser uma merda e ela dá uma facada que explode pro escoço dela caralho mas é engraçado o fato daquela velha ter uma assurra pra essa mina só mais que qualquer um ali que aquela velha enfrentou mataria ela tranquilamente tá ligado e é muito grande essa cena é 20 minutos acho que é 18 minutos da luta como que o English tem 18 minutos de luta de uma velha contra uma adolescente me explica isso os caras não de outro gênero o único coisa do filme é então a trilha só essa eu gosto bastante essa presença da velha que podia ser o Jason mas é a velha pra dar risada Fred Kruger pra mim legal filme mas é a melhor de todos aí você fala Skrink fez esse cara Skrink tem tipo dois caras fodas um com uma arma o outro com um machado a neve a campbell e três outros caras esse filme é um embate entre uma velha e uma adolescente por 20 minutos enfim vamos pro Fred Kruger Nightmare on the Elm Street pra mim ele sofre os mesmos problemas do Black Christmas e do Halloween que são dos outros personagens porém ele lida melhor com o Richard porque ele coloca o Fred Kruger mais ativo ele consegue ser criativo com a parte dos sonhos que é um recurso que o conceito do personagem permite então é muito interessante você faz variações na banheira tem a escada quando ela pisa assim tem a estorta muito esperta a simbologia desse filme é muito esperta porque ela não fala ela só mostra por exemplo a cena da banheira fala tipo entrega que o Fred tem alguma coisa a ver com ser um pedófilo maluco que é o que ele é tem uma cena que ela tá na banheira aí ele chega devagarzinho assim mostra as garras e vaza tipo porra foda aquela cena também do Fred esticando os braços que é tipo o Fred é imparável ele vai te pegar de qualquer forma não tem tipo é uma simbologia muito legal muito legal esse filme sim dito isso pra mim é melhor que Black Christmas e Halloween mas é quase a mesma coisa quase o mesmo nível mas é bem mais divertido mesmo nível que Halloween eu acho que não é tipo assim 0.5 a mais é melhor mas não é putaria de melhor é porque o último dele é melhor ele é mais ativo com o Fred o Fred é mais presente ele tem ações que se concretizem algo mas de novo o personagem tu fala cara foda-se tá bom no final ela vai matar aquela personagem que eu caguei pra ela é assim eu gostei que ele é bem cruel assim no final se ele tivesse acabado com ela ela descobriu a gente é tudo um sonho ela só saísse da porta e mudasse tudo cara ia ser terrível sim mas Fred Krueger não tem como escapar dele e o Never Escape no final mudou tudo eu já tava pronto pra falar mal do final no final eu falo não vai falar mal de mim não vou deixar pois é e tendo assistido James' Almasacre Angus Psicose de novo todos os atores tem todos os elementos melhores e assim cara quando o filme ele vai se propor a extrair essa parte angústia medo pra mim o ator tem que ser bom tá ligado pra mim faltou isso também nessas cenas que ele vai ter um confronto com o Fred Krueger dar protagonista se o Johnny Depp fosse protagonista se o Johnny Depp fosse protagonista muda tudo fica meio broxante enfim não só as cenas de terror mas as cenas deles ela e o namorado dela é o Rob é o Rob da primeira pessoa que morre mas o cara que é acusado no início é muito tosco então eu acho que é data antes e no final o diretor consegue fazer uma coisa parecida com é que o último sonho é mais extenso então ele cria essa tensão parecida com o cara que tinha essa massacre que é mais utilizando tipo ele vai colocando ela é muito guerreira também criticando a mina para ser foda mas ela é muito naquela situação ela tinha que ser mais tinha que ser mais desesperada ela é muito eu vou fazer esse plano eu vou resolver esse plano eu vou pegar o Fred Krueger que é um homem que tem tacas no dedo muito mais forte que eu e eu vou conseguir levar ele para o meu mundo eu vou matar ele está sendo um pouco ambiciosa demais exatamente isso a menina está 7 dias sem dormir é muito mecânico como ela se comporta o sonho do Fred usando as velhas o problema dela é ser muito feminista muito girl boss muito girl boss ela está claramente traumatizada se mijando quase esquizofrênica e ela pensou num bagulho ali que faz sentido ela pensou em fugir pronto a mina do negócio ela está 7 dias sem dormir tem a pôr do Fred Krueger com facas e ela oblonga um plano genial para foder o Fred Krueger sem medo e aí ela hey Rob I will tá ligado fala de um jeito cara é muito ruim para mim eu fiquei caralho ah men é machinista é machinista por isso não sei o homem não é inteligência ela é ché demais acho que o problema dela é ché demais o problema dela foi ser ché demais é foder que meio que descarta os problemas caralho dito isso tem pânico porque a personagem é muito mais foda porque pânico tem todo um bagulho que faz muito para se sentir tão foda é a pânico é melhor sim ela finge ser cínica é o i então toda expressão que ela tenta fazer ali é ruim é muito mecânico medo angústia quando ela tenta ser cínica com o pai dela é muito artificial mas ela é bem bonita quando ela tomou fome da mãe dela sacanagem olha a situação que está tendo a mina chega e começa a humilhar a mãe a mãe dela também é horrível os personagens são muito ruins até a sensação de entretenimento não estou falando que nossa eles vão ser bem trabalhados desenvolvidos não estou falando isso não estou falando só expressar emoções para o filme ser divertido para mim isso fica muito chato esse dele é absurdo parece que passou meia hora é mas o ritmo é bom essa parte simbologia que o Biro falou também é excelente o Fred Rui como conceito e aplicação é interessante os negócios temásticos da questão de aprisionamento é interessante também que ele toca você tem um perigo na sua própria casa é interessante e por aí vai na sua própria casa em qualquer lugar em qualquer lugar em qualquer lugar ruim mais melhor que os outros aqui ruim não legalzinho agora The Ghost Face Scream Ghost Face pega tudo que a gente falou dos ruins dos outros filmes desses aqui nessa série seferida e trabalha bem tá ligado e é meta além disso além disso além de tudo cara divertido quando tem que ser engraçado quando tem que ser terror quando tem que ser tudo que ele faz para mim é bem feito ápice da mídia é isso tem um plot bom tem personagens tem tudo cada personagem cara o neto dele é tão inteligente que ele não se limita a falar de filmes ele fala de filmes ele fala de quem fala sobre filmes ele fala de quem fala mal sobre filmes ele pega tudo tudo que envolve a mitologia dele ele pega e comenta sobre isso e cada personagem tu vê que tem uma reação diferente e tem um comentário a fazer sobre aquela situação tem o nerd lá dos filmes terror abçocado tem o cara que é mais extrovertido ali não tá ligando pra nada que depois é revelado que é o um dos ghost face e tal tem o o psicopata mais contido poético e blá blá ou seja e como o Ben esse filme ele é uma crítica ele é uma crítica às críticas e ele é melhor que tudo de todos eles a personagem principal tem uma trama tem uma trama interessante também da com a mãe dela que você tem um subtexto assim que vai começando você quer acompanhar ela e você quer que ela fica vivo tem alguma coisa errada com essa mina essa mina teve algum background você vai acompanhando background exatamente background que é o suficiente pra você acompanhar quando não tá tendo uma mente de tensão que é o que outros filmes aqui acabam sendo interessante não é tipo ai quero abortar ah você não vai abortar ai quero abortar não quero abortar por uma hora porra encamadas o que deixa um protagonista acima das outras é que é a segunda vez da vida a segunda vez que ela tá passando por algo assim ela tem ela é uma personagem que existe fora do filme ela já existe fora do filme ela já fez algo ela já é uma personagem construída antes do filme existir antes do filme existir ela já é uma personagem quanto nos outros filmes o cara parece que é um papel em branco que vai ser um controlador exposto que não tem nada de errado com isso antes ela fica muito mais complexa quando é o card screen a personagem já existe antes do filme tem um backstory basicamente isso é demonstrado não é uma coisa é bem executado no fim é baita tem um clichê porque o nerd dos filmes o terror acertou quem era o assassino e o assassino era o principal suspeito é pô essa parte simboliza também referência é interessante e ao mesmo tempo que ele faz referências mas algumas ali cômicas até você precisa conhecer as outras obras mas tem coisa ali que ele dentro do filme mesmo ele consegue fazer você entender tá ligado vou dar um exemplo ali que até brinquei do peito simboliza do peitão tem uma parte que eles sempre que eles comentam é bem no início no início do primeiro assim ele fala tem sempre as loiras peitudas que morrem de um jeito idiota ela vai lá uma loira peituda e morre exatamente só que é o seguinte na casa elas comentam sobre isso de novo tá ligado e aí quando ela vai é abrir a porta de pegar cerveja ela tá tipo de mamilo aceso tá ligado que geralmente é o que esses filmes tem e ela não tava assim antes então sim no caso ela tá desde que ela entra na casa ela entra na casa aí pá acende o mamilo acende o mamilo e quer dizer que ela vai morrer e o filme comenta isso dentro da própria obra então mesmo que você não tenha referência externa de outras obras que fizeram isso o filme consegue funcionar dentro de si mesmo isso é interessante tem coisa ali tipo de piada tipo o Fred Grugger se você não conhecer o Fred Grugger provavelmente não vai funcionar tanto assim mas é isso o que eu queria perguntar você já sabia quem eram os culpados antes de ver? não não é porque tem muito aquela cena dele se lambendo é bem icônica geralmente muita gente vai ver o filme já sabendo mas quando você vê sem saber tipo mind blowing que não tem como não tem como acertar os dois talvez tenha você foi muito esperto mas acho que não tem acertar os dois acertar que tem acertar um deles vai mas acertar que é dois ele cria muito bem essa ideia do ghostface poder ser qualquer um inclusive uma coisa que chega até eu comecei a cogitar será que o primeiro ghostface que a matou ele parou e agora tem outros dois ghostface e agora tem outro cara matando fingindo que é ghostface passado porque qualquer um pode assumir essa ideia ele matou quem ele queria e agora ele se aposentou mas eu posso pegar e assumir esse ghostface eu só pula-te o dois tá ligado? pula-te o dois é isso então isso é muito interessante pula-te o dois aqui qualquer um pode ser ghostface e aí fodeu ainda agora ninguém sabe quem é quem isso é foda eu tô foda com a ideia de ser assim foi tão excelente o problema é que tese nessa massacre porque é o filme que mudou a minha vida eu dei cinco pros dois inclusive e dos assassinos de todos os assassinos que tem o Jason o cara de Halloween é mais que quais tem icônicos aí pra mim o melhor é o ghostface de visual assim você falou de design design eu gosto bastante eu tinha que você falar que são personagens e não conceitos eles são personagens mesmo angstia também mas angstia é meio diferente eles não são conceitos eles são pessoas que estão ali na história eles estão pula-tão ali contigo eles não são um conceito imparável misterioso eles são eles são tão personagens quanto os inocentes sim bom demais what's up da Terra fazendo what's up o primeiro e o último foram os melhores pensa nisso porra pior que era eu nem um ciclo budista eu caralho peraí o que? é que bugou aqui minha 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 incomodança eu colaria saico no top 1 não no top 1 mas na lista no tier mais acima a young tinha que ficar sozinho no tier 2 mas ia ser isso nunca mudança pode ser eu faria o contrário botaria a angst para cima e desceria o Halloween para o ferro PNA e fecharia a tier list assim o barista está contente os ancaps vão ficar contente porque ninguém foi ferido quer dizer pior né o cara feriu e fez uma merda ainda sexta-feira 3 feriu e fez algo pior vai ficar botar Halloween no topo né